Muito boa tarde a todos, é uma alegria e uma satisfação receber eles aqui no canal do YouTube da Biblioteca Nacional para mais uma live dos 200 anos da independência, mais uma live do Bicentenário, uma atividade de curadoria do Centro de Pesquisa e Editoração, em cooperação com o Centro de Cooperação e Difusão da Biblioteca Nacional, que tem para o objetivo difundir conhecimento, promover o debate, fomentar a discussão a respeito dessa data tão significativa e formadora da própria brasilidade. Hoje nós teremos uma sessão muito especial na qual nós discutiremos a discussão a respeito especificamente da trajetória de Antônio Menezes Vasconcelos Trumont, um dos grandes artífices fundadores do Brasil junto com os próprios Andrada. Então a Biblioteca Nacional traz essa palestra de hoje, dentro do contexto da comemoração dos 200 anos da independência, uma palestra que tem por objetivo discutir a participação de Antônio de Menezes Vasconcelos Trumont na idealização e construção do Brasil enquanto nação independente, em diversas fases de sua vida, primeiramente sua atuação no processo de independência, tendo sido próximo a Dom Pedro e amigo dos irmãos Andrada, além de ter atuado em províncias como Santa Catarina, Pernambuco e Bahia, e em segundo lugar como elaborador de um projeto para o Brasil no período em que esteve exilado na França, em conjunto com José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos entre 1824 e 1829. Projeto que pode ser vislumbrado nos textos de cunho político e científico que eles publicaram em obras e periódicos europeus, sobretudo franceses, naquele período. E em terceiro lugar, como um coletor de documentos relativos à história do Brasil, doados por ele ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, ser considerado inclusive o germen, o patamar possibilitador do que no futuro veio a ser o projeto Resgate, e ao médico e historiador José Alexandre José de Melo Moraes, que o fez na condição de diplomata do Brasil em diversos países europeus, cargo que exerceu a partir dos anos 1830. Boa parte desses papéis foi perdido em função de um incêndio na casa de Melo Moraes, em 1860, o que levou Drummond a redigir uma correção à sua biografia publicada na biografia universelle de 1836. As anotações de AMV Drummond e sua biografia de 1861, as quais contém suas memórias relativas no contexto da independência e dos anos de exílio, escaparam a destruição desse processo todo, as chamadas cartas andradinas, que também serão aqui analisadas, a correspondência que lhe foi enviada pelos irmãos Andrada, principalmente durante o exílio, e que desde o século XIX fazem parte do rico acervo da Biblioteca Nacional. Para tratar da temática em apreço, no GT da live de hoje, nós teremos a presença de Bruno Leal Ferreira, pesquisador do PNAP da Fundação Biblioteca Nacional, professor contratado na área de História Moderna do Departamento de História da Universidade de São Paulo, USP, doutor e mestre em História pela Universidade de São Paulo, que realizou o estágio pós-doutoral com financiamento da FAPESC na Universidade Estadual de Candinas, Unicamp, em período com o estágio na Ecole d'Altitude en Sciences Social, também estará conosco para essa live, o professor doutor Eduardo Roder Peluso, possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor contratado 3, MS3, do Departamento de História, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História Social e pesquisador da Cátedra Jaime Cortesão, todos na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, atuado especialmente no campo da História Moderna, História Ibérica, Historiografia e História Intelectual. Então, dito isso, eu passo a palavra para os expositores de hoje, a fim de que dê suas considerações. O professor Breno tem a palavra. Muito obrigado, Elton. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Então, basicamente sou eu quem vai falar hoje, tá? O professor Eduardo está aqui como professor convidado e ele pode fazer as intervenções e comentários que ele achar pertinentes, tá? Mas sou eu quem basicamente vai falar. Eu acho que a gente poderia começar a exibir os slides, que eu não sei se está parecendo isso. Muito obrigado. Então, eu nomeei essa conferência, essa palestra de Antônio Menezes Vasconcelos de Drummond, Construindo o Brasil. Então, ela faz parte dessa série de 200 anos da independência, tá? Eu já vou apresentar a proposta como eu imaginei essa palestra, o próximo slide, por favor. Mas antes eu quero dizer quem foi esse personagem, tá? E à esquerda temos uma imagem dele, que foi retirada de um livro chamado Corografia Histórica, publicado pelo Alexandre José de Melo Moraes em 1858, tá? Mas é um personagem assim que eu já vou trabalhar os dados biográficos dele na maneira como eles foram apresentados no século XIX, tá? Mas aqui só para introduzir. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1794 e faleceu em Paris em 1865. Os dados de algumas épocas da vida dele, especialmente anteriores a 1820 e posteriores a 1830, são muito imprecisos às vezes, tá? A gente consegue captar algum dado aqui ou ali, mas, enfim, alguns biógrafos dizem que ele estudou humanidade, seja lá onde ele tenha cursado, mas assim, como certeza ele herdou do pai dele um cargo na chancelaria do reino, que ele exerceu a partir de 1809, tá? Em algum momento ele esteve em Portugal, em 1820, por aí, e retornou ao Brasil, onde ele vai para o Rio de Janeiro, depois ele é enviado para ficar alguns meses em Santa Catarina como governador de... Ele vai ficar em Itajaí, algumas regiões próximas, em que ele vai ser uma espécie de governador local. Depois ele vai participar de negociações entre diversas facções contrárias à independência, pelo menos do Rio de Janeiro, em Pernambuco, vai passar pela Bahia, enfim, vou falar um pouco. Dizem que ele já participou da reunião do Conselho de Estado que decidiu pela independência, assim, junto com o José Bonifácio, quando o Dom Pedro estava em São Paulo. Depois vai ter o momento da queda do Ministério dos Andradas, né? Com o José Bonifácio, irmão dele, Martinho Francisco, que deixa o Ministério e se juntam ao Antônio Carlos na Assembleia Constituinte, terceiro irmão. Então, é nessa época que o próprio Drummond é aliado deles, amigo, muito próximo deles. Ele funda o jornal Tamoio, que serve meio que para vincular a defesa deles em relação à queda do gabinete. Eles vão ser condenados e vão ser presos e vão ser exilados na França. Particularmente o Drummond vai se estabelecer em Paris, entre 1924 e 1929. Depois eles recebem autorização para voltar ao Brasil, então nos anos 30 ele inicia uma carreira diplomática, especialmente pela Alemanha, diversas cidades, enfim, e Portugal também, tá? Portugal é o período mais longo, né? De 31 até 52. Ele é nomeado sócio do IHGB, tem uma outra parte da vida dele, em 39, que eu vou analisar também. E aí, como o Elton já disse, esse momento que é importante, que a gente tem em mente, que foi quando boa parte dos papéis dele, assim, de que ele reuniu a vida, boa parte da vida dele, foi perdida por causa de um incêndio na casa do Melo Moraes, em 1860, o que eu acredito que tenha motivado ele a publicar as memórias dele, tá? Próximo, por favor. Então, eu quero... Então, nós temos essas três biografias, vamos dizer assim, dele, que foram escritas no século XIX. Uma é uma biografia que foi publicada na França a partir... Ele diz nas memórias dele, que eu já vou voltar a esse assunto, que ele... Que essas memórias, esse verbete, vamos dizer assim, são dados biográficos dele que saíram nesse livro que reunia diversas biografias de diversos personagens, mas isso teria sido escrito em 1826, né? E depois reeditado em 36 com mudanças. Eu até agora não consegui encontrar a versão de 26, tá? A de 36, ele diz que não sabe quem escreveu, mas... E que tem diversos equívocos, tá? Então, quando ele escreve as anotações de Vasconcelos de Drummond, a sua biografia, que foi de 1861, na verdade, eu acredito que tenha sido cartas, porque ele estava em Paris nessa época, e foram cartas que ele escreveu para o Melo... O Alexandre José de Melo Moraes. E ele... Eu acredito que o Melo Moraes organizou em forma de autobiografia, tá? Porque toda hora ele menciona, meu caro amigo, enfim... E também ele termina dizendo, vou dar mais notícias, aguarde por novas notícias, mas acaba por aí, não tem novas notícias. Por alguma razão, ele não levou isso adiante. E o próprio Alexandre José de Melo Moraes, ele teve uma iniciativa de publicar um jornal de autoria dele, em que inicialmente esse jornal se chamava O Médico do Povo, e depois ele passou a ser chamado de Brasil Histórico. Isso em 1864, vários volumes, na verdade, vários números, né? Publicados com interrupções até 1882, se eu não me engano. E é bastante longo, assim, porque ele basicamente pegou as conversas, até onde eu pude entender, ele pegou conversas com o Drummond e transformou aquilo em dados biográficos, tá? E publicou numa sequência de números. Agora, esse também é incompleto, tá? Na Biblioteca Nacional tem, na Meroteca Digital, tem esses volumes. No último que a gente encontra, diz assim, ah, não, é a continuar, vai ver a continuação e não tem, tá? Então, provavelmente, ficou incompleto também, tá? E todos eles enfocam, basicamente, o período anterior, o contexto pouco anterior e pouco posterior à independência, às vezes algum comentário de alguma época, outra época, mas geralmente é nesse período, tá bom? Por favor, o próximo. Então, eu vou fazer essa discussão a partir de três momentos, que basicamente é quase a vida toda dele, mas eu queria separar em três momentos, tá? A proposta é entender a atuação dele na construção do Brasil nesses três momentos, como que ele imaginou a nação, né? Então, nesse contexto, pouco antes, depois da independência mesmo, em torno de 1822, depois esse período do exílio na França, na articulação que ele faz com os Andradas para publicações de obras e artigos, tá bom? E depois um período, como... Depois do retorno, quando ele se torna diplomata e depois, mais ainda, quando ele passa a ser sócio do IHGB e as consequências disso para a publicação de documentos relativos à história do Brasil, tá bom? Então, o próximo, por favor. Nas anotações, então, é um livro bem interessante mesmo, assim, ele narra diversos episódios, ele narra... é muito detalhado, tá? Ele percebe se que era uma pessoa com uma excelente memória, porque está escrevendo muito tempo depois. Mas a gente pode... Então, ele fala assim, vários itens, e cada item ele diz se as informações publicadas na biografia universal estavam corretas ou não, e acrescenta inúmeros, inúmeros, inúmeros outros detalhes, tá? Eu acredito que essas... Essas... Essas notações tenham sido publicadas nos anais da Biblioteca Nacional do século XIX também. Eu utilizei aqui a versão mais recente da... Publicada pelo Senado Federal, tá? Então, ali... Alguns temas que ele discute lá, talvez os principais, ou os que eu quero... Queria destacar, são esses. É que ele participa do Clube da Independência, o Clube da Resistência, junto com o Montezuma, com o José Joaquim da Rocha e outros personagens que também vão ser exilados, tá? Depois do fechamento da Constituinte, tá? Tem esse momento que é importante também, que ele passa a pedido do ministro Tomás Antônio Villanova, né? Que ele vai para Santa Catarina, tenta organizar uma colônia de imigrantes, alguma coisa assim, e também tenta... Faz umas pesquisas sobre a possibilidade de haver ouro, prata, das riquezas mineralógicas locais. Ele narra também que, quando ele chegou a ele, ao ofício contendo a notícia da eclosão da Revolução do Porto, em 1820, na verdade, 21, né? que ele retorna para... Ele é chamado para retornar para o Rio de Janeiro e essa atividade dele é interrompida, mas é importante porque isso vai voltar nas publicações futuras, tá? Aí tem esse momento que ele vai para Pernambuco e ele narra um monte de episódios dele na relação com a elite local e como que ele tenta, talvez, convencer alguns partidários contrários da independência pelo Rio de Janeiro, né? Aderirem ao projeto do Dom Pedro I. Ele volta pela Bahia, é um episódio secreto, que ele tem uma passagem lá que é... Ele fica meio que escondido, é dado como morto, aí reaparece no Rio de Janeiro, Martinho Francisco encontra ele, que era ministro da Fazenda na época, encontra ele, e eles têm uma surpresa com o fato de ele estar vivo, eu não vou entrar muito nisso, tá? O que eu vou destacar daqui a pouco é a amizade dele com os Andradas, que ele narra... A gente vai analisar aqui, é claro, é a narrativa dele de décadas depois, né? Uma maneira como, talvez, ele quisesse ser lembrado o discurso dele de décadas depois, mas eu quero ressaltar isso em alguns textos que eu vou analisar com vocês. Ele também ressalta muitas vezes como ele era estimado pelo Dom Pedro, também vou trazer um trecho. É claro que quando eles são... O ministério cai, eles estão todos condenados e exilados. Condenados não... Tem um processo, mas o processo não vai para a frente, mas eu digo condenados mesmo assim. Eles são mandados para o exterior, vou trabalhar isso. Depois, quando eles retornam, então ele narra também a estima que o Dom Pedro voltou a ter... Voltam as boas, assim, né? Voltam a ter uma boa relação. São oferecidas algumas... É oferecido... O Dom Pedro oferece um cargo para ele, ele não aceita, porque a narrativa dele é sempre assim também, que ele era partidário da independência, sempre foi. Ele é uma pessoa completamente desinteressada, que não estava fazendo aquilo por nenhum interesse, que estava fazendo aquilo pela causa. constantemente, é assim que ele reproduz a atuação dele, é assim que ele provavelmente quis que ele ficasse guardado na história, a memória dele, a atuação dele. Enfim, depois tem a dissolução do Ministério dos Andradas, ele narra todos os acontecimentos da ascensão do Mitila, de outros grupos que causaram a insatisfação do José Bonifácio e a demissão deles. Enfim, ele narra tudo isso. Ele narra as atividades dele no jornal Tamoio, ele diz que o José Bonifácio participou, mas nunca foi fundador, que muitas vezes eram os textos assinados pelo José Bonifácio eram meio que... ele ditava, alguém escrevia, ou então não era exatamente ele que... ele participava meio que indiretamente, ele vai narrando esse tipo de coisa. O fechamento da constituinte, depois o... alguns comentários sobre o período do exílio nas atividades dele na França, porque quando ele chega na França ele vai se estabelecer em Paris. Primeiro ele passa por Londres, ele conta toda essa história, mas ele resolve ir para Paris, porque o irmão dele, chamado Luiz, pelo menos é assim que eu entendi, ele resolveu ficar perto do irmão dele. O irmão dele também tinha sido preso, ficou em cárcere por muitas semanas sem entender, ele narra todos os... alguns episódios pelos quais o irmão dele passou, com muito lamento. ele vai narrar algumas das relações deles com os Andradas, enfim, eu já vou aprofundar disso, depois o retorno dele ao Brasil. Isso eu tenho também nas anotações. Próximo, por favor. Esse trecho aí, eu acho que nem vou ler tudo, mas é só para ficar claro, como que na narrativa dele aparece essa... estima, vamos dizer assim, do imperador por ele. O imperador me havia dado outra prova de estima e consideração, nomeando-me em 12 de outubro de 1922, no dia da sua aclamação, o moço da sua imperial câmara. Foi o espaço daquele memorável dia, foi o único, né? E a primeira assinatura que fez como imperador foi a meu favor. Então, bom, é no dia da coroação, então, ele tem vários momentos, eu só selecionei esse em que aparece essa... em que ele gosta de ressaltar o quanto que ele foi importante para o imperador. Meio que, mesmo que numa linguagem assim, que ele não tenta dizer que ele foi grande protagonista, mas ele gosta dessa ideia de ter sido... ter participado e ter sido apreciado pelo Dom Pedro, e ter sido uma pessoa importante, mas sempre nessa narrativa dele foi uma pessoa desinteressada, que não tinha... recusou não sei quantas ofertas. O José Bonifácio tentou mandá-lo para ser embaixador nos Estados Unidos, ele achou que não quis. Eles tentaram oferecer para ele alguma outra recompensa, ele não quis, enfim. Próximo, por favor. Do José Bonifácio também, ele... Olha como ele se considerava. José Bonifácio aumentou de tal sorte a amizade que tinha, que até o final, o instante da sua vida, me deu disso mais as beirantes provas. Era eu o seu melhor amigo. Coisa que parece providencial. Aí, esse trecho é importante, porque ele menciona o incêndio. O incêndio de agosto deste ano, de 1860, devorou todos os meus preciosos papéis e mais objetos que ficaram na casa de um amigo, doutor Melo Moraes, respeitou um só livro. Esse livro foi a coleção de algumas das cartas de meu amigo José Bonifácio de Andrada que eu havia mandado encadernar em Paris no ano de 1854. E eram algumas das muitas que havia recebido a maior parte das quais incêndios de outra natureza já haviam devorado. E ele inclui também, acrescenta também, que com a emigração que foi forçada em 1923, por ocasião da dissolução da Assembleia Constituinte, todos os meus papéis foram roubados do Rio de Janeiro. Quer dizer, foram vários eventos que levaram os papéis dele e, entre eles, o incêndio na casa do Melo Moraes. E aí nós temos a explicação de por que sobreviveram as cartas andradinas e não a... E como que elas foram... E eu posso acrescentar que as cartas andradinas, que hoje fazem parte do acervo da Biblioteca Nacional, sobreviveram a um incêndio, felizmente, e o filho do Melo Moraes, que também se chamava Melo Moraes filho, no caso, né, ele vai entregá-las à Biblioteca Nacional. Eu acredito que ele tenha entregado muitos outros documentos também, tá? E daí a origem, quando, alguns anos depois, elas foram publicadas nos anais da Biblioteca Nacional. Enfim, essa é a história de como esses documentos foram preservados e publicados, tá? Próximo, por favor. Aí está um outro trecho, que também não vou ficar lendo muitos trechos, não, mas da condenação dele. Então, ele diz assim que, depois da dissolução do constituinte, um decreto dotando do mesmo mês de novembro e referendado pelo ominoso futuro Marquês de Nazaré, nadou proceder uma devassa pelo crime de alta traição contra todo mundo e se ajuntou por prova ao corpo de delito um ou dois números do tamanho. Nessa devassa, que juraram 81 testemunhas, delas só 16 eram brasileiras e estas referidas, as outras eram portuguesas. Foram pronunciados à prisão e ao livramento. Antônio Carlos Iberto de Andrade, Martinho Francisco Iberto de Andrade, Antônio Menezes Vasconcelos de Drummond. Depois da pronúncia, puseram pedra em cima e não deram mais andamento ao processo. O que ele vai narrar nas cartas andradinas, na verdade, os irmãos, em cartas para ele, que eles chegam na França, na verdade, nas anotações, tem todo o registro de como foi, os três irmãos foram presos, ficaram meses presos, depois eles vão parar em... Eles passam pela Espanha e por Portugal. Ele narra alguns eventos que possivelmente estavam tentando trair eles para prendê-los nesses países. Enfim, e que depois disso eles conseguem sair. Os três irmãos, eles vão para se estabelecer. E em Bordeaux, e o Drummond, depois de passar por Londres, estabelece em Paris. E eles achavam que iam ter sossego, pelo menos na ativa deles é assim, não, esperavam ter sossego, mas não foi exatamente um período de tanta calmaria assim, não, e já vou explicar por quê. Tá, próximo, por favor. Então, aí estão as cartas andradinas, que também são um conjunto de cerca de 69 cartas, a maioria delas desse período do exílio, tá bom? Tem coisas de um pouco antes, um pouco depois, o próprio trecho ali, ele diz que essas são algumas das correspondências, é claro que eles se corresponderam muito mais em toda a vida do que só o que está aí, mas o que nós temos aí são basicamente o José Bonifácio que deixou os livros dele no Brasil, e ele se sente falta dos livros, das publicações, ele é um mineralogista de formação, tinha estudado na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Filosofia, e é um personagem importante, não vou falar muito, eu acho que é mais conhecido, mas ele pede para o Drummond, que está no centro maior, enviar livros, enviar publicações, não só de ciências, mas também de literatura, revistas científicas, especialmente obras, para ele, para os três, na verdade, em Bordeaux, eles fazem o tempo todo análises políticas, comentários sobre o Brasil, a partir das notícias que eles têm, sobre o Dom Pedro, muitas vezes de uma forma pejorativa, quase sempre pejorativos dos ministros que o sucederam, sobre o processo deles, falam assim coisas, claro, são cartas, então coisas pessoais, estou doente, passei por um período, esse tipo de coisa, mas eu queria destacar mesmo, são as publicações das obras dos artigos em periódicos na França, porque eu quero explicar aqui, deixar claro que eu sou bolsista da Biblioteca Nacional e a pesquisa que eu estou fazendo, que deve resultar num artigo, é basicamente deste período, então eu estou analisando agora, eu vou trazer para vocês algumas das hipóteses que eu levantei, sobre essas publicações, a primeira delas é sobre, por que eu falei que não foi tão tranquila assim a estadia deles na França, porque tem um determinado momento que um autor chamado Delois, que é um francês que tinha vivido no Brasil na época da independência, e que ele era responsável, editor, eu acho, ou escrito redator de um jornal chamado A Estrela Brasileira, era uma das, talvez, a primeira publicação em francês em periódicos no Brasil, e que dizia que esse jornal, dizem que esse jornal tinha até alguma ajuda financeira, talvez, da própria coroa, a coroa do Dom Pedro I, acontece que esse cara tem uma trajetória toda, e ele volta para a França, e ele publica três cartas, três cartas no jornal de Lyon chamado Landapendant, que sobre os Andrade, eles vão considerar essas cartas muito desabonadoras, e vão se preocupar em dar uma resposta pública para que eles pudessem se defender, e melhorar a imagem, recuperar a imagem deles. Já vou falar melhor sobre isso. Outra coisa que eles se preocuparam fazer, que apresentam nas cartas, é o José Bonifácio, e a tradução das minhas viagens mineralógicas, já foram traduzidas para o francês, publique em tal revista, já vou falar sobre isso também. E é interessante também que o projeto do José Bonifácio sobre a abolição do tráfico de escravos e da escravatura, bastante conhecido, que é a representação da Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura, também foi, ele também pergunta, eles também conversam um pouco sobre isso, um pouco superficial, pelo menos da parte dos Andrade, mais conversa. E eles vão... Próximo, por favor. Então, vou voltar e aprofundar todas essas partes que eu estava falando agora. Essa articulação entre os dois lados para fazer essas publicações na França resultou, por exemplo, na própria biografia universelle, que eu já mencionei, ele escreveu o verbete do José Bonifácio, ele disse que escreveu também do Matinho Francisco, do José Joaquim da Rocha. Eu, nessa edição de 36, eu ainda estou procurando, até agora não encontrei, encontrei o dele mesmo e do José Bonifácio. Enfim, os do... A defesa que eles fizeram contra as publicações do Deloitte, no Jornal de Lyon, são três volumes, eles mandaram cartas para os próprios, em resposta para o próprio Jornal de Lyon, volta, por favor, L'Opinion, o próprio L'Independent de Lyon, assim como L'Opinion e La France Chrétienne, tá? Todos eles, muitas vezes, com uma introdução escrita pelo próprio Drummond, tá? Inclusive, uma publicação à parte que eles fizeram, contendo provas do que, por exemplo, é dito lá que eles foram demitidos do Ministério, eles não gostam, eles anexam os documentos dizendo, oficiais, dizendo que, ó, aqui mostra que nós não fomos demitidos, que nós somos... Nós pedimos demissão, coisas assim, né? Então, nessa publicação à parte, inclui boa parte dessas defesas deles, chamada refutação de Colônia Relativa aux Ophères do Brasil, né? É de 1826. Depois da representação à Assembleia Geral continente sobre a escravatura, essa é interessante porque recebeu duas publicações, uma em português mesmo, tá? Com uma advertência, um texto curto, inicial, descrito pelo próprio Drummond, que foi publicado em Paris em 1825, e eles tiveram também o trabalho de fazer uma tradução para o inglês disso, né? Memoir Address to General Consequence, vocês estão lendo aí, que tradutor William Walton, provavelmente um colaborador do Drummond, tá? Em 1826, ele escreveu já um prefácio maiorzinho para ser... para sair nessa edição, tá? E, por fim, as... o que eu quero tratar, eu vou tratar basicamente dessa última aí, junto com a escravatura, Que são as notícias sobre as minas do Brasil e a viagem mineralógica pela província, está escrito errado, aí eu coloquei errado, Provence de São Paulo, no Brasil, que foram publicados no Jornal das Viagens, tá? O Jornal das Viagens, entre 27 e 28, e nem se queria parar um pouco, tá? Próximo, por favor. eu identifiquei, eu vou contar a história disso, eu identifiquei essas cinco publicações, tem mais publicações de outros artigos, o Drummond, ele publicava muitas resenhas de outras obras, mas isso eu vou deixar de fora. O que me interessa mais dizer que é isso? São Coen... Na época que o José Bonifácio se torna de Portugal para o Brasil, ele assume, né, cargos na província de São Paulo, junto com o Martim Francisco, Martim Francisco já tinha feito a viagem mineralógica dele, em que ele, em 1803, ele faz pelo menos umas três viagens mineralógicas no início do século XIX, por várias cidades da província de São Paulo, tá? Ou chegando até o que seria hoje Curitiba, Paraná, né, Curitiba, é... Mas, quando o José Bonifácio volta para o Brasil, eles fazem de novo a viagem, não é de novo, eles fazem uma nova viagem mineralógica, no contexto da fundação da fábrica de ferro de Ipanema, no Sorocaba, tá? Enfim, é... Os diários dessas viagens, eles são mais conhecidos já da gente no Brasil, porque eles já tiveram diversas edições desde o século XIX. Então, o que aconteceu? Isso nunca foi publicado antes deles irem para a França. Eles chegam na França, provavelmente eles levaram os manuscritos, passaram para o Drummond, o Drummond traduziu para o francês e publicou. São esses três últimos aí, tá? Dos tons 36 e 37. Agora, e depois, a partir do francês, isso foi traduzido para o português e foi publicado pelo IHGB e por outras tantas coletâneas que reúnem esses textos e também, por exemplo, em revistas da Sociedade Geográfica de São Paulo. São bastante conhecidos, a gente acha isso na internet. Agora, as notícias sobre as minas do Brasil são dois artigos que ele publica. Esses são menos conhecidos, tá? Ele publica em duas partes, uma continua a outra, tá? O que acontece nesse caso? Talvez por não ter saído o nome do José Bonifácio, eu pelo menos desconheço a existência de publicações disso. Mas essas coisas ficaram menos conhecidas, tá? Eu vou tratar deles agora. Próximo, por favor. A primeira parte, isso que é muito interessante, ele começa, é um artigo em que ele escreve algumas páginas de introdução e logo emenda com um outro artigo, que não foi escrito por nenhum dos três irmãos e nem por ele mesmo, que ele diz que é uma memória de um senhor chamado MP Barbosa da Silva, que eu suspeito ser um personagem importante, que foi administrador das Minas e Minas Gerais, que viajou também pela Europa, chamado Paulo Barbosa da Silva, que tinha participação na Independência também. Ele não diz assim, o que ele diz é que é uma memória sobre as minas da província de Minas Gerais, tá? Eu vou falar o que se diz nessa memória. Na parte inicial, escrita pelo próprio Drummond, ele enuncia da seguinte forma, tem outras coisas que ele fala, mas ele enuncia da seguinte forma a... o objetivo daquela publicação em francês, nosso objetivo é apenas mostrar qual é a variada riqueza das minas do Brasil e que fortuna elas prometem a mão industrial que a souber explorar. essa é uma tradução minha, eu não trouxe francês, trouxe português. O que eu estou imaginando que isso significa? Ele está tentando divulgar uma determinada, determinadas vantagens que alguém, uma empresa de mineração europeia, de qualquer... depois você vai ter um outro trecho que isso vai ficar ainda mais claro. Que vantagens eles teriam se chegassem ao Brasil e fossem explorar as minas que estão no Brasil? A gente sabe que é uma época de já... o ouro já... a época o auge do ouro já tinha passado e tal, mas eles ainda estão interessados nas... Por isso que eles estão levantando todas essas potencialidades mineralógicas do Brasil, tá? Eles ainda estão atrás de saber o que pode ser explorado e o que não pode ser explorado e eles chegam à conclusão que muita coisa ainda pode ser explorada. Só que eles acreditam que os recursos existentes no Brasil não propiciam esse tipo de coisa. o capital necessário e não tem. Essa é a argumentação do Barbosa da Silva. Ele fala a escravidão é improdutiva, ele lembra do discurso do José Bonifácio, da outra publicação, ele fala que o trabalho livre é que tem que ser implementado, porque assim que se desenvolveria a melhor indústria nacional, ele condena a dominação portuguesa que isso que... Na verdade, a exploração das minas acabou sendo um grande desperdício porque isso não se desenvolveu com muita coisa, a legislação era prejudicial, o desenvolvimento e o progresso. Bom, o modo de exploração praticado pelos portugueses era considerado rude, as pessoas são indolentes e ignorantes, falta o capital necessário, era necessário que se atualizasse, que se modernizasse as máquinas, que se introduzisse a máquina ao vapor. e quem que poderia levar todo esse maquinário, nenhuma... A legislação no Brasil dificultava e ao mesmo tempo as companhias não tinham essas condições. Então, quem que tinha? As companhias estrangeiras. Era uma... O grande capital para a exploração. Essa sim tinha um capital suficiente para explorar. É isso que eles estão argumentando. Próximo, por favor. Na segunda parte, ele vai retomar o mesmo argumento. Ele vai falar que o texto que venha logo a seguir é de um colaborador dele. Ficou doente, não sei o que, mas não... Ele não nomeia quem é esse colaborador, tá? Mas ele vai dizer o seguinte. Até agora, se obtinha na Europa apenas ideias vagas ou inteiramente errôneas sobre o atual estado das minas do Brasil, como sobre os possíveis produtos que uma melhor administração e o uso de máquinas ainda desconhecidas nesse país promete novos especuladores. A sua exploração será duravante e permitida a capitalistas e mineiros de todas as nações europeias. Eu entendo isso como se ele estivesse quase que prometendo que, né, possivelmente se o cenário no Brasil mudasse, isso poderia ser possível, né? É quase como se ele estivesse fazendo propaganda das minas no Brasil para uma empresa estrangeira vir, uma mineradora estrangeira vir explorar, né? Agora, isso é ele, Drummond, falando. Não tem uma linha dizendo que é o José Bonifácio, nem o Martinho Francisco, nem o Antônio Carlos. Nas cartas, o que se sugere é que eles estão muito... entrosados e tal, as minhas ideias são as ideias dele, mas, assim, quem diz isso é o Drummond. Muito provavelmente o José Bonifácio sabia, porque ele pede esses documentos que foram mandados, essas publicações foram mandadas, muitas vezes ele escreve, ah, ficou ótimo a tradução, tá? Mas quem está escrevendo é o Drummond. Curioso. Se a gente continuar a leitura dessa memória, em francês, isso é tradução minha, ele menciona, ah, ele para de fazer essa tradução e menciona uma viagem geonóstica feita nesta província de São Paulo em 21, vejam, 21, não 20, 21, pelos responsáveis amigos do José Bonifácio e Martinho e Francisco de Andrada. Vejam, a viagem feita pelos irmãos, que ele publicou depois, na sequência, foi em 1820. em 21, se eles fizeram outra viagem, isso era desconhecido pelo menos por mim, tá? E nesse documento publicado em francês, estão lá descritos várias cidades com os potenciais, não é uma coisa muito longa, tá? Mas estão lá descritos outros potenciais das pedras preciosas, do ferro, do não sei o que, do ouro, da prata, vários tipos de minério e as potencialidades que tem nas diversas minas de alguma coisa nessas regiões. E só desconheço que exista publicado em português, essa parte, tá? E eles, então ele faz a descrição de São Paulo, que provavelmente é a reprodução de um manuscrito enviado pelo Zandrada para ele, ele diz inclusive isso, que ele traduz para o francês, só que ele não para por aí, ele fala de Goiás, Cuiabá, Mato Grosso, Bahia e Santa Catarina. Até onde eu sei, os Andrados nunca estiveram em uma Bahia ou em Mato Grosso, dificilmente. Outros colaboradores, provavelmente, eles que não nomeados, tá? Agora, a parte de Santa Catarina, a autoridade, pelo que ele afirma ali, é ele mesmo, porque é da época que ele morou em Santa Catarina e ele, tá? A pesquisa mineralógica, no caso, quem fez foi ele mesmo, ele aproveitou a ocasião para publicar o que ele tinha entendido lá. Então, o ouro do Rio Itajaí, a prata, enfim, o estabelecimento de colônias, ele coloca tudo nessa parte da memória. Tudo bem? Então, eu estou investigando isso agora, estou meio que falando por hipótese ainda, porque a pesquisa não está concluída, mas é mais ou menos isso. Então, o próximo, por favor. Eu quero, então, discutir o que seria agora eles retornam para o Brasil, os Andrados vão ter a sua trajetória, vou deixar um pouco eles de lado agora. E o Drummond, ele vai, a partir de 1931, exercer a atividade de diplomata. Na verdade, eu fico me pensando assim, essa atividade dele na França é quase como um diplomata já, porque ele já está lidando com o documento, ele lida o tempo todo com documentos, ele está quase um representante dos Andrados em Paris, eu achei interessante pensar ele como um diplomata dos Andrados em Paris, mas, enfim, aquele vai ser um, um, ele vai ser, então, um diplomata, tá? E aí eu vou, só que, né, em 1938, é fundado o IHGB, né, e aí, então, a partir daí que eu vou discutir agora, tá? Ele vai dizer assim, quem vai dizer, na verdade, é o historiador, o João José Leonardo Rodrigues, eu trouxe esse trecho, o José Honório, ele diz, é no livro dele, chamado A Pesquisa Histórica no Brasil, tá bom? Tem lá uma parte sobre o IHGB, e tem um item específico sobre o Drummond, que eu estou reproduzindo aqui uma parte, que diz assim, ao lado da iniciativa de caráter público promovida pelos institutos históricos, aparecem as colheitas individuais, como são os casos de Menezes e Vassoncelos de Drummond e Francisco Adolfo de Warhagen, e é praticamente impossível tratar a evolução da pesquisa histórica de iniciativa individual e, neste sumário, só faremos raras exceções, entre as quais incluímos as pesquisas de Menezes e Drummond e Warhagen, ambos relacionados ao instituto histórico desde a sua fundação, seus sócios interessados no seu desenvolvimento. coube ao primeiro, no caso Drummond, sugerir ao instituto o aproveitamento de Warhagen do seu quadro social, especialmente do corpo diplomático brasileiro, para fins de pesquisa, em substituição a José Maria do Amaral. Então, Drummond foi um dos poucos diplomatas que atendeu aos apelos do instituto histórico de colher documentos brasileiros na Europa. Na sua correspondência com o instituto, lida com sessões e publicadas na revista, vê se o interesse que dava a história e a pesquisa. Ofereceu ao instituto inúmeras cópias, colecionou ainda um número maior, maior número e do Romero Moraes grande parte dos originais e cópias que adquiriu e extratou na Europa. O que que se entende disso aí? O que que se tira disso? As informações? Bom, o José Honório, ele basicamente entende o Drummond como um pai da pesquisa histórica no Brasil e não só isso, mas como quase um pai da historiografia mesmo. E, aliás, ele, nesse e em outros trechos, que é mais claro isso, ele acredita ao Drummond a própria atividade do Warhagen como historiador. O Warhagen é quase um pupilo dele, na verdade. Tá bom? Então, aos apelos do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro por documentos na intenção de se criar uma narrativa histórica sobre a história do Brasil, o Estado está sendo formado, mas é necessário você construir a nação. Um pouco de imaginar a nação, como diz o Benedict Anderson, lembrando também aqui o texto do... as pesquisas do... Manuel Salgado Guimarães, tem um texto interessante sobre essa mesma questão. Isso é nisso que eu estou pensando aqui. A ideia de reunir documentação para se, a partir daí, criar uma narrativa da história do Brasil, certo? E aí, o Instituto Histórico faz esses apelos e o Zé Honório considera que ele é um dos poucos que atendem a isso. E ele, de fato, faz isso, ele reúne muita documentação. Eu vou trazer aqui para vocês. Então, assim, desde 1840, 1841, eu vou trabalhar alguns exemplos com vocês agora. Ele, por exemplo, ele tenta intermediar a compra da documentação do naturalista, o famoso naturalista, da viagem filosófica pelo Pará, Rio Negro e Mato Grosso, o Alexandre Rodrigues Ferreira. Ele tenta intermediar, ele tenta convencer, o próximo, por favor. Eu já vou voltar a essa história do Alexandre. Ele tenta convencer o Instituto, o Império, na verdade, a comprar esses documentos. Aqui, eu peço desculpas, eu tirei uma fotografia do livro, que encontra-se aqui na biblioteca brasiliana. Aqui tem os maços, é uma edição da revista do IHGB de 74, em que se discute, porque aparentemente a maior parte dessa documentação ficou em caixas. E aí, muito tempo depois, eles discutem se aquela, o Drummond já tinha morrido, porque 74, se eles iam aproveitar aquilo ou não, porque a intenção era publicar na revista muitas daquelas coisas. Mas a questão é a seguinte, boa parte da documentação é também doada para o Alexandre José de Melo Moraes, que leva para a casa dele, tá bom? Então, ele doa para essas duas coisas como o Jean-Honorio. Aqui, diz, já volto ao Alexandre Rodrigues Ferreira, aqui eu só vou chamar atenção para... Então tá, e o maço, um, dois, três, estão aí as doações dele. Próximo, por favor. Mais um pouco, tá, não quero me alongar, só quero chamar atenção para um último item ali, próximo. Ali, no maço, no maço número 12, a gente tem duas coisas, lá embaixo à direita, tá bom? Dicionário das Antiquidades de Portugal para servir à inteligência da história antiga desses reinos. Esse é um dicionário e a história desse dicionário, como ele, como foi a doação do Drummond para o... como ele chegou no Brasil, a doação é narrada, por exemplo, numa dissertação de mestrado do Daniel Carvalho de Paula, que ele trabalha um pouco com o Drummond também, tá? Não vou me alongar nisso, eu quero chamar atenção para o último. São os volumes encadernados entendendo o registro de documentos diplomáticos acerca dos limites do Brasil com a Goiânia francesa. Eu quero trabalhar isso um pouco, porque tem muito tudo a ver com o porquê que eles estavam interessados no Alexandre Rodrigues Ferreira. Próximo, por favor. O Drummond, ele estava... Ele tem uma época, então, que ele está trabalhando nessa questão dos limites do Brasil com a França, do Amapá com a França, com a Guiana francesa, tá bom? Isso é particularmente importante a partir dos anos 30, 40, isso envolve diversos dos intelectuais do HGB, inclusive o Van Hagen. o Melo Moraes e o Drummond. Então, ele tenta, esse primeiro trecho aí, ele tentando convencer da necessidade de que os documentos fossem adquiridos. Então, ele chega e fala assim, o nosso governo brasileiro, pelo conhecimento que daí tira essas vantagens, tá? Para o nosso governo brasileiro, pelo conhecimento que daí tiraria uma grande extensão do nosso território, da sua natureza, do conhecimento que esse... não tem preço. E o português, pela glória, que lhe resulta em haver empreendido uma obra de tanto valor de possuir e escolher para sua execução uma alta, rara capacidade como era de Alexandre Rodrigues Ferreira. Bom, eram documentos completamente inéditos porque o Alexandre Rodrigues Ferreira fez a viagem filosófica, escreveu centenas de coisas, mas nunca foi publicado, os documentos nunca foram publicados em vida. Aí ele acha que é importante porque uma questão até é se conhecer o território, é necessário que você se conheça o Brasil, ele também vai ficar, dizem que parece que ficou com o arquivo do Tomás Antônio Gonzaga ou coisas assim, e são vários e vários e vários, tá? Muitas coisas mesmo que ele reúne. então ele tenta convencer pela necessidade do conhecimento e de fato esses documentos, não todos, uma parte desses documentos chegam para o Brasil, tanto que hoje tem no IHGB, tem na própria Biblioteca Nacional, em Portugal tem na Academia das Ciências, tem no Museu Bocage, então isso até hoje está disperso, tá? Mas essa parte que chegou no Brasil a história é mais ou menos essa, que de fato vieram. Por exemplo, um dos documentos publicados na revista do IHGB se chama Propriedade e Posse das Terras do Cabo Norte pela Coroa de Portugal, deduzida dos Anais Históricos do Estado do Maranhão, o autor é o Pereira de Berredo, né? E algumas memórias e documentos onde se acham dispersas as suas provas por Alexandre Rodrigues Ferreira. De várias memórias da época que ele passou pelo Brasil, elas estão sendo mobilizadas porque eles estão tentando provar os limites do Brasil e da França, né? Do Amapá com a Guiana Francesa. Então eles estão buscando a documentação da época colonial para tentar provar onde que nos tratados anteriores, no tratado de Utrecht, no tratado disso, daquilo, onde que são os limites que já foram acordados porque havia uma indefinição dos rios, é o rio Eapoque, é o rio tal, eu vou deixar essa questão um pouco levantada e não vou nem me aprofundar muito, tá? Mas ele está, porque, então me parece que ele está nesse período dos anos 40, 50, ele está envolvido com isso e ele volta para a França porque ele vai, tanto é que ele morre lá, mas desde a época de Portugal ele está envolvido com essa questão, tá? Como, né, como diplomata brasileiro? Interessante pesquisar essa época que é menos conhecida da vida dele. Próximo, por favor. Aí tem um exemplo da coreografia do Império do Brasil, que é do Alexandre José de Mendes Moraes, de vários volumes, com várias memórias, aí a primeira memória, por exemplo, da observação, uma memória importante do Alexandre Rodrigues Ferreira, que são as observações nas Gerais e particulares sobre os mamíferos, é a primeira vez que ela é publicada, é aí, tá? E a primeira parte, o primeiro volume é dedicado ao Drummond, tá bom? E ele escreve uma... 158 ainda, o Drummond, é apresentado como uma figura basicamente num modelo exemplar, um cidadão exemplar que vai servir de modelo para o povo, quase que o modelo da nacionalidade brasileira a ser reproduzido no futuro, e o Melo Moraes exalta a amizade que eles tinham, mas é interessante que um dos... no último item publicado, pelo menos nesse primeiro volume, é um texto bem detalhado, escrito pelo Drummond, que se chama Notas sobre a Negociação Pendente para se fazer efetivo o Tratado de Limites do Império do Brasil com a Goiânia Francesa pelo conselheiro Antônio de Menezes Drummond. Ele é chamado conselheiro... Nessa primeira parte aí tem... Tá muito pequeno, eu não vou conseguir ler, mas... porque ele provavelmente... O conselheiro daí vem do... do Conselho de Estado, mas aí são nomeados vários títulos que ele obteve ao longo da vida dele, logo nessa introdução aí, tá bom? Mas... Próximo, por favor. Já estamos chegando no final, eu já falei até mais do que eu estava prevendo falar. O que eu queria tentar para... agora é que... a ideia que eu quis passar na apresentação é que em todos os momentos ele está em diferentes fases da construção do Brasil como um Estado e se pensando como uma nação ele está atuando. Ou na própria independência, porque aí ele vai fazer um parte de um projeto ligado aos Andrade, então é de manutenção da monarquia, é de manutenção da unidade territorial, tanto que ele age nesse sentido em Pernambuco, é um projeto também que nesse sentido não foi concretizado sobre a abolição da escravidão e da transformação, enfim, da introdução de colônias, de imigrantes, tá? Esse é o projeto de nação. Junto, pensado também na articulação com empresas estrangeiras, como ele pensa na época da França, ele tenta convencer essas empresas se estabelecerem no Brasil, de fato, não é por causa dele, porque já antes, talvez, isso já tinha começado a acontecer de fato em Minas Gerais, existem alguns trabalhos sobre isso, sobre empresas inglesas que atuaram na exploração das minas lá nos anos 20, 30, enfim, mas ele está lá fazendo, atuando nesse contexto, nesse sentido, né? Tem toda uma concepção de economia política por trás disso, de pensar as riquezas de desenvolvimento do Brasil, aí nesse caso, a partir da, mostrando para, no exterior, as potencialidades dos recursos minerais do Brasil, né? Tentando trair capitais estrangeiros. E, em terceiro lugar, né? Nessa construção, não só de uma narrativa sobre a história do Brasil e sem documentação, isso não teria como ser feito, né? Pelo menos na parte histórica, na narrativa histórica, e mais da prática ainda, o Estado brasileiro, na questão dos limites, ainda contestados, né? E essa questão só vai se resolver no início do século XX, né? Com uma atuação, o caso vai para julgamento, né? Para arbitragem internacional na Suíça, que dá vitória ao governo brasileiro. Eu acredito que ele já não estava mais vivo, mas é todo um trabalho de décadas nessa questão. Então, nesse sentido, também, ele está trabalhando pela construção do Brasil como Estado, né? Então, acho que eu vou parar por aqui, já estou vendo aqui 57 minutos, eu já falei mais do que eu estava prevendo, tá? Eu estou à disposição de quem quiser fazer qualquer comentário ou pergunta, agradeço a quem assistiu, tá bom? Agradeço a Fundação Biblioteca Nacional pela oportunidade também, mas já adiantando algumas coisas, e é isso, gente. Muito obrigado, professor Brasileal, realmente, uma exposição muito compreensiva, ampla, para a gente, a respeito dessa importantíssima figura que deu uma parcela tão substancial para a consolidação do Estado brasileiro, né? Um dos artífices da independência, um dos seus primeiros grandes homens públicos, alçado à condição, inclusive, de negociador internacional, estudioso, a quem se deve, dentre outras coisas, o primórdio dos estudos historiográficos mais sistemáticos e dirigidos no Brasil. Eu, mesmo, como pernambucano, como cientista político e interessado em relações internacionais, eu tenho uma série de questões também a poder levantar, mas eu passo a palavra para o professor Peruso para que ele possa tecer as suas considerações, depois eu mesmo faço alguns adentros a partir da experiência de Estado e a trajetória de vida do conselheiro Drummond. Boa noite a todos, agradeço à Biblioteca Nacional, ao Elton, ao Breno, o convite. Não tenho muitas colocações a fazer porque elas já foram se auto-explicando pela própria fala do Breno, mas o que eu achei interessante, sobretudo, duas questões básicas. Tem aquela máxima do Michel de acertou que fala que antes de conhecermos a história de uma sociedade é preciso saber a função que ela desempenha dentro dela. Então, sempre que a gente é levado a ver o papel, a trajetória desses sujeitos ligados ao IHGB, na construção dessa identidade brasileira, é interessante porque o fato do Brasil ter essa ligação, o Instituto Histórico e Geográfico, a geografia parece que tem um papel sempre mais importante do que a história, não que desse para separar as coisas, porque, ao contrário de outras nações que precisam criar essa cisão com as suas metrópoles, a gente tem a continuidade, então a história é um pouco, é quase um território mais apaziguado, pelo menos a história institucional, é claro. Enquanto a questão de garantir dos limites é fundamental. Eu lembro dos debates do mito da Ilha Brasil, que é algo que o Jaime Cortesão traz à tona, em que, portanto, o Brasil já estava meio que predestinado por Deus e pela natureza a ser o território que é. Então bastava agora, tão somente, assegurar essas fronteiras. Essa própria ideia da formação da nação era uma ideia de formação territorial da nação e, claro, a manutenção de que ela não se separasse e não se fragmentasse, claro. Mas, então, esse movimento de a criação de uma coesão interna mantendo uma identidade com Portugal, com a coroa portuguesa e com a Casa Dinástica de Portugal, dá uma peculiaridade interessante ao nosso processo de formação nacional. Então eu queria que você comentasse, apesar de já ter falado bastante sobre isso, como a trajetória do Drummond e dos próprios irmãos Andrade na França participam nesse projeto. Porque é isso que ficou um pouco estranho para mim, já que você conhece, Breno, muito bem, tem todo um trato com os próprios naturalistas do XVIII e tudo mais. Em que momento, e aí por desconhecimento meu, em que momento se torna lícito um sujeito lá na França falando das riquezas minerais do Brasil, fazendo uma propaganda com relatórios, publicando em boletins científicos, olha, aqui nós temos determinados metais, determinadas pedras preciosas. Até que ponto isso também não era um crime de alta traição? Em que momento há essa transição que você pode simplesmente publicar mundo afora as nossas riquezas? Isso, para mim, essa parte me causa espécie pensar que ele podia livremente falar nesse momento das nossas riquezas. Então, era mais isso, a recepção até no Brasil dessas notícias mineralógicas, se tinha algum conflito em relação a isso. Mas era basicamente esses dois comentários que eu queria fazer. Eu queria, então, fazer um adendo e pegar o gancho do que colocou para você, Eduardo Peruzo, porque a minha pergunta ela se conecta com essa, de alguma maneira. Nesse processo que está descrito nessa publicação Notícia Ulemini do Brasil, o conselheiro Drummond faz uma ampla defesa de uma atração de investimento externo para explorar recursos naturais brasileiros. Uma ideia profundamente liberal e digo pelo que posso compreender, mais liberal do que aquilo que a gente costuma encontrar no pensamento econômico do Zandrada. Porque o Zandrada tinha uma perspectiva mais de um liberalismo britânico, de um liberal conservative, que tem uma série de pudores e de cautelas a respeito de como deveria ser instituído economicamente o novo Estado. Muito embora se opusessem à servidão indígena e à escravidão negra, eles tinham um procedimento de criar um grupo nacionalmente capaz de explorar as riquezas enquanto Drummond apresenta uma perspectiva pela qual não vamos abrir o mercado de mineração, porque com escravos ele era improdutivo, Portugal perdeu uma grande oportunidade, mas nós não podemos perder. Como essa perspectiva de Drummond, aparentemente bem mais liberal que a do Zandrada, conseguia se harmonizar? Porque como você colocou na sua exposição, Eduardo, Breno, você estava dizendo o tempo que não, ele está dizendo aqui que está em consonância com o Zandrada, o Zandrada dizem que ele diz que as minhas ideias são as deles, as deles são as minhas, mas eu talvez por uma questão politicamente sensível, o Zandrada tenha se abstido de serem tão incisivos na defesa de uma abertura tão grande da economia no setor considerado tão estratégico, seria isso? Obrigado, Eduardo, Elton, as perguntas, elas são muito boas mesmo. Como que eu posso responder? Bom, de fato, vou tentar responder as duas falando junto. De fato, o que vai ser colocado, especialmente a partir do IHGB, essa necessidade de uma narrativa que, como já mencionei no texto do Manuel Salgado, ela exalta a monarquia, o passado monarco brasileiro, descreve os indígenas e a população de origem africana de determinada maneira, e essas narrativas, muitas vezes, elas são feitas justificando as instituições da época e em oposição às narrativas nacionais dos países da América espanhola, que são muitas vezes repúblicas e que também já aboliram a escravidão. No caso da abolição da escravidão, é um projeto dos Andradas que no Brasil só vai se concretizar muito tempo depois. Em linhas gerais, é isso. particular do José Bonifácio. Agora, esses documentos em Paris, eles são anteriores ao BHGB e eles são de uma época em que eles estão rompidos com o Dom Pedro I, estão rompidos com a monarquia, eles, pelo menos assim, então uma coisa é claro, são as cartas, eles estão conversando internamente, ali não é publicamente, um assunto privado, então eles se dão ao direito de falar determinadas coisas que eles não falariam em público, ainda que, porque provavelmente eles de fato tinham a expectativa de voltar ao Brasil, eles têm um processo que talvez pudesse ser reativado a qualquer momento, eles têm essas expectativas, então, agora, o que nós temos publicamente são essas notícias sobre essas minas, e aí eu quero ressaltar de novo, como vocês falaram, mas eu quero ressaltar de novo, que elas são assinadas pelo Drummond e não pelos Andrada, mas eu acho muito difícil que, até porque o José Bonifácio fala muitas vezes, não é, a nota ficou boa, mas muitas vezes é relativo à defesa que ele fez do Deloar, tá? Não, a nota que você publicou foi muito bem escrita e tal, das minas e das viagens mineralógicas, o que ele diz são, assim, não me vi, não recebi, enfim, mas eu acho muito difícil que eles não tivessem conectados nessa intenção também, nesse, que o Eduardo fala em Lesa Pátria, tipo, na minha cabeça é, na cabeça deles talvez não fosse, né, eram, é, talvez fosse se eles pensassem isso mesmo, é um liberalismo bem radical mesmo, quer dizer, radical para os padrões da época, né, que o Estado é uma economia política liberal, né, que o Zé Bonifácio desenvolve, mas nesse caso aí realmente o, ela é mais liberal do que aparenta mesmo, do que a gente pode imaginar, ou eu imaginava também, porque ela é basicamente pensada a partir da exploração das minas estrangeiras, né, minas nacionais por estrangeiros, desculpe, e de quem quer que fosse, tanto é que ele está escrevendo em francês, mas tem, eles também estão fazendo meio que uma propaganda deles mesmo pela abolição da escravidão em inglês, né, e o assunto está conectado, porque eles estão meio que, ó, estou dando como garantia eu mesmo, porque eu fui isso, isso, aquilo no Brasil, e, e, eu agi pelo fim da escravidão, ninguém quis, mas eu fiz isso, e o meu projeto inclui isso, porque eu quero trabalho livre, muito mais produtivo, e não sei o que, então, então é isso, né, depois eles voltam para o Brasil, se recompõem com a monarquia, aí eu também desconheço qualquer outro texto deles, que eles tenham falado qualquer coisa nesse sentido, né, mas é de ressaltar isso, que é de uma época em que eles estão exilados no exterior, que, e é engraçado porque, né, na narrativa que veio depois do, da, do IHGB, muitas vezes é de exaltação do passado colonial brasileiro, da, da monarquia, e da, tem uma questão tensa aí um pouco, como o nosso Fogado fala, né, uma tensão na narrativa, porque não é, não é possível você romper com, você está criando, tentando criar um passado brasileiro, mas o passado brasileiro é também da monarquia, então, como é que fica a relação, mas o que que eles fazem nessa época, pelo menos nesse texto das notícias das minas, os dois textos são de crítica à colonização, na casa das minas, atrapalhou, não serviu para desenvolver, foi quase que um grande desperdício, tá, agora, sobre a outra questão, né, da, de como eles se sentiam para publicar em francês, bom, tem, pelo menos do caso do Alexandre Rodrigues Ferreira, que eu estudei um pouco, tem toda uma questão sobre a possibilidade deles, tem documentos que falam, especialmente nessa questão das fronteiras, acredito, se não me falha a memória, que se pedia, olha, para, para que alguns documentos fossem feitos em sigilo, para que não se chegassem aos espanhóis, enfim, mas boa parte dessas memórias de naturalistas da época, elas foram, o caso do Alexandre Rodrigues Ferreira, isso não se concretizou, mas muitas delas foram escritas para serem publicadas na Europa, em, ainda que fosse em português, pelo, por, em revistas, assim, hoje chamadas científicas, mas seriam as memórias da Academia das Ciências, e outras publicações parecidas ao mesmo em livros, mas realmente é, eles não estão escrevendo nessa condição, não estão escrevendo numa condição de funcionários, viajantes, de qualquer monarquia, eles não estão fazendo nessas condições, estão escrevendo, talvez, a partir de um projeto pessoal deles, e estão, isso é muito interessante mesmo, porque eles estão publicando em francês, e não, pelo menos, a maior parte dessas coisas, ou em inglês, e também em português, algumas coisas, mas realmente é, eu vou continuar pensando sobre essas questões que vocês colocaram, tá bom? Agradeço. Eu pergunto se o Peruso tem mais alguma consideração, senão eu mesmo ia colocar outra pergunta. Ah, tem uma pergunta aqui do chat, Bruno da Silva Antunes, Serqueira pergunta, Breno, conhece a história da filha do conselheiro, a baronesa Estrela, Estrela que viveu no exílio com a família imperial, etc? Olha, sendo bem sincero, Bruno, eu não conheço não. É bem interessante, gostaria de saber. Tem que cair um tema para novos... Mas eu tinha um questionamento, tinha um questionamento que era o seguinte, eu falei por essa perspectiva, mais regional e recentemente nós estávamos organizando uma mostra que vai ser exibida em Brasília sobre a independência e um dos aspectos que nós contemplamos nessa mostra era justamente os diferentes tempos e lugares da independência e até tentativas de resistência à independência. A gente faz referência ao processo que aconteceu em Pernambuco em 17, em 24, a insurreição pernambucana, a confederação do Equador e acontece do conselheiro Drummond ser contemporâneo desses eventos e ser um dos negociadores do Império que a gente pode dizer que adiou a confederação do Equador convencendo as elites locais, Manuel de Carvalho, Cipriano Barata, o próprio Frei Caneca a darem uma chance ao recém-criado Império do Brasil. Eu queria te pedir para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que me parece interessante na trajetória de Drummond como grande negociador político. A narrativa dele é que ele foi numa missão, ele pede licença do cargo da chancelaria e vai para Pernambuco e a narrativa dele é que ele foi bem sucedido nessas regiões, que ele contribuiu para a aceitação da independência. É bem detalhada a narrativa dele nas anotações. Então, nesse sentido, eu acho que ele reforça essa ideia de que ele estava atuando em nome do Dom Pedro para assegurar o projeto do próprio José Bonifácio para assegurar a unidade territorial. Essa é uma parte que eu estudei um pouco menos, porque eu estava interessado mais na época da França. Mas o que eu posso acrescentar isso também é que o Antônio Carlos é o terceiro dos irmãos, é o segundo dos irmãos, mas ele é o menos conhecido. Ele estudou também, os três irmãos estudaram na Universidade de Coimbra. O Antônio Carlos, enquanto o Martim Francisco e o José Bonifácio trabalham mais como naturalistas, na verdade, o José Bonifácio é formado em filosofia e em direito. O Martim Francisco é formado em matemática. O Antônio Carlos é formado em direito e em filosofia também, se eu não me engano. Só que ele não seguiu essa carreira de naturalista muito. Ele é curioso porque em 17, em 1817, na Revolução Pernambucana, ele está em Pernambuco. Então, o começo das cartas andradinas se passam nesse contexto. Não são cartas longas, não tem, talvez, tanto conteúdo para ser reproduzido aqui, mas acho que é uma trajetória interessante de se estudar. Me perdoem se alguém já estudou isso e eu desconheço, mas é a trajetória, não só do Antônio Carlos em geral, porque é o que eu acho que tem menos estudos sobre ele e é uma figura muito importante porque ele é deputado do Brasil. Tem essa época em Portugal, aí volta para o Brasil, aí participa da Revolução Pernambucana, aí vai para eleito deputado das cortes em Portugal pelo Brasil, participa lá daqueles eventos da Revolução do Porto, quando tem os novos acontecimentos no Brasil, ele volta para o Brasil, é ele quem é a segunda narrativa dos Andrada e na defesa deles mesmo, é ele quem é o responsável pela redação da Constituição, é dele. Uau! É. Enfim, estou falando dele, mas eu queria lembrar dessas partes. Então, eu desconheço o trabalho, mas acho que seria interessante analisar a trajetória dele em geral e também em particular a atuação dele em Pernambuco, não só dele, mas desses outros personagens todos, como o próprio Drummond, eu não sei se em algum arquivo em Pernambuco deve ter mais, talvez, coisas sobre o Drummond, seria uma coisa a ser pesquisado, mas eu recomendo a leitura das anotações, porque elas são muito detalhadas, porque ele tinha uma ótima memória, parece, e ele narra bastante coisa desses eventos, desses personagens que você citou. Pois bem, muito obrigado. Professor Peruso, então, eu vou, sem querer se abusar muito, eu tinha um outro questionamento a partir disso que foi colocado, que é o seguinte, me chamou muito a atenção na sua exposição, Breno, toda a maneira pela qual o conselheiro Drummond procura apresentar a sua experiência como um abnegado, como alguém que age por puro espírito público, que recusa honrarias, que não está interessado em ganhos pessoais, que age em função de um bem maior para a instituição de um novo Estado, luta pela causa da liberdade, coisas dessa natureza, até procura de maneira muito modesta dizer, olha, o primeiro despacho do imperador foi para mim e tal, mas eu sou realmente muito querido e estimado por José Bonifácio Andrade, meu melhor amigo e coisas assim, mas ele nunca como uma vanglória, sempre querendo se apresentar como alguém que está a serviço, com espírito de serviço. Eu te pergunto do teu entendimento que se deteve sobre esse personagem, sobre esse tema, por que ele procura tanto ressaltar isso em vida, em algum momento da vida dele, ele foi alvo de muitos detratores, de pessoas que o acusavam de querer buscar vantagens para si e por isso ele, ao tempo inteiro na sua correção de sua biografia universada, ele fica querendo dizer, olha, não é bem assim, não estava procurando nada para mim, eu estava agindo por motivos republicanos ou, nesse caso, de defesa da integridade do Brasil recém-tornado independente. Olha, eu posso levantar algumas hipóteses, eu desconheço, claro que ele foi detratado pelo personagem que eu falei em Paris, ou pelo menos ele... Mas ele me parece ser uma pessoa, ele gosta de se apresentar dessa forma, bastante modesta, mas no fundo, no fundo, ele está altamente preocupado em mostrar quem ele é, ele não está nem um pouco preocupado em se esconder ou nada, e ele está querendo mesmo falar dele. Eu fiquei pensando o seguinte, isso é muita viagem, mas ele tinha tanta documentação sobre si mesmo e sobre os acontecimentos da independência e tudo aquilo foi perdido, talvez ele pensasse que ele ia, de alguma maneira, guardar as memórias dele, o que ele tinha feito. Eu acho que ele se desesperou quando viu que tudo aquilo se perdeu e falou, eu vou precisar escrever a minha biografia, eu não sei como é que teria sido essa biografia escrita nos anos, muitos anos antes, mas ele escreveu dessa forma e é uma maneira como ele passa também a passar a imagem de si mesmo para a posteridade, que é essa figura nacionalista, despretensiosa, que, mas ao mesmo tempo ali, eu mostrei um documento no final que eu não consegui ler, mas ele aceitou vários ordens do não sei o que, ordens do não sei o que lá, ele foi conselheiro de Estado, ele foi aquilo, então, assim, é bem curioso mesmo. Muito obrigado, muito obrigado, então. Gente, eu queria ver se nós temos mais algum questionamento, alguma pergunta da audiência aqui, antes de dar sequência, só um segundo, pois não, bom, é, até aqui, nenhuma outra questão da audiência, só agradecer por essa excelente aula, né, eu achei uma exposição riquíssima, com um nível de informação a partir de uma pesquisa feita no acervo da Biblioteca Nacional, que realmente mostra muito o sentido e a propriedade daquilo que nós desenvolvemos aqui na Fundação Biblioteca Nacional, instituição que não só faz a guarda da memória do Brasil, como a maior instituição cultural, mas também difunde e promove o conhecimento, então, é inovável a iniciativa do professor Bruno Leal nessa pesquisa que desenvolve aqui no Programa Nacional de Apoio à Pesquisa, de trazer sistemas a partir de uma pesquisa diligente, muito enfeita e que mostra aí os bastidores e os meandros da trajetória dessa figura tão importante para a consolidação do Estado brasileiro. Queria também dizer que todas as nossas palestras ficam gravadas aqui no site da Fundação Biblioteca Nacional, acho que a Mari perguntou aí no chat público porque os outros vídeos não estavam disponíveis, o diretor executivo João Nara Júnior respondeu que se trata de uma exigência da legislação eleitoral, porque existiam marcas que não podiam ser exibidas, a gente vai naturalmente trazer de volta os antigos vídeos depois de passado esse período eleitoral em atendimento às exigências legais e é sempre uma grata satisfação poder promover momentos como esse no qual nós trazemos estudiosos, acadêmicos e abrimos o debate para o público em geral, para todos aqueles que se interessam pela cultura, pela história, pela política e pelos assuntos de grande relevância que constituem a nossa grande nação. Queria agradecer muitíssimo o professor Breno Leal Ferreira, o professor Eduardo Peruso por suas considerações e dizer que dentro em breve nós teremos mais uma outra live da Independência, não me engano, no dia 19, tratando ainda sobre temas substantivos desse efemército do bicentenário. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.